Olá! Para ver se tens mesmo fibra, ligámos esta TV à tua webcam. Agora eu vou fazer uma série de divertidíssimas caretas, bem representativas das vantagens imbatíveis do Mel, e tu vais ter de me imitar, mesmo sabendo de antemão que sou inimitável, como se fosses uma caquinha de imitação. Não é giro? Nós vamos gravar o teu desempenho, e se fores o melhor, vais poder entrar no próximo anúncio Mel comigo! Mas também com os outros 3 totós, o que já não é tão bom. Queres? Vamos a isso!